E aí pessoal, tudo bem? Vou resolver agora, gente, uma questãozinha aqui bem bacana, com uma simples questão como essa aqui que eu tô colocando pra vocês agora, que eu vou colocar, a gente consegue fazer uma bela de uma revisão em relação ao sólido do cilindro, principalmente no que diz respeito ao seu volume. Olhem só o que que diz aqui, ó, tá? Na figura a seguir, ABCD é um retângulo, primeiro cuidado, né, gente, olha só, olha onde é que está o A, o B, o C e o D. O aluno assim, ele mais, que não está tão ligado aqui, que não está tão inserido na ideia da resolução da questão, seja ela no vestibular, ele vai olhar isso aqui e vai dizer, poxa, isso aqui é um quadrado, né? Muito embora apareça um quadrado, está sendo dito aqui na questão, ó, que essa parte aí, o ABCD, esse quadrilátero, ele é um retângulo, tá? E esse retângulo aí, ó, ele está inscrito em um setor circular, vamos lembrar, gente, aqui, ó, aqui nós temos um setor circular, que é como se fosse uma fatia de pizza, né? Olha só, aqui tá pegando um quarto da fatia de pizza, né, seria uma big fatia de pizza. Então, nós temos aqui o ângulo de 90 graus, um quarto de um setor circular, um quarto de um círculo, ou seja, um setor circular de ângulo central 90 graus. Pois bem, aí diz assim, ó, inscrito em um setor circular de raio, ó, este raio, gente, é o raio do setor circular, tá? Então, é tudo isso daqui, ó, que vem daqui até ali, imagina o setor circular é um círculo e completaria toda essa volta, tá bom? Então, tudo isso daqui, ó, vale R, tá bom? Combinado? E foi dito essa informação aqui, até deixa eu pegar com outra cor aqui a caneta. Ó, essa informação aqui, ó, que o AB é igual a dois terços de R. Então, este comprimento aqui, ó, em vermelho, beleza? Isso aqui corresponde, vamos colocar aqui, ó, dois terços de R, ou seja, dois R dividido por três, tá bom? Aí, gente, continua assim, ó, olha só, vamos continuar aqui embaixo. Preste atenção, o volume do sólido de revolução, ferreto, o que é um sólido de revolução? Então, ele é um sólido gerado pela rotação de uma figura plana. Então, olhem só, o volume do sólido de revolução gerado pela rotação desse retângulo, tá? Então, nós vamos rotacionar esse retângulo em torno de um eixo que contenha o segmento AD. Olha só, gente, aqui nós temos o segmento AD. Então, nós vamos imaginar aqui um eixo, vou botar até pontilhado para vocês aqui, ó. Nós vamos imaginar um eixo que contenha esse segmento AD, tá? E nós vamos imprimir uma rotação nesse eixo aí. Imprimindo uma rotação nesse eixo, essa parte sombreada aqui, ou seja, esse quadrilátero, ele acaba fazendo um giro em torno desse eixo, tá? Então, nós vamos ter algo mais ou menos assim, ó. O ponto B, ele vai girar e ele vem para o lado de cá, ó. Então, mais ou menos aqui assim, tá? Então, olha só, nós vamos ter algo mais ou menos assim, ó. Vem aqui, ó. Ó. Vamos mais ou menos fazer o desenho aqui para você perceber o que está acontecendo. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. Vem aqui, parari, pararam, ó. Olha só, acabou formando aqui um cilindro, gente, tá? Olha só que legal aqui, ó. Rotacionou, formou um cilindro. Ele quer saber justamente o volume desse cilindro gerado, tá? E ele quer saber em função de R. Lembrando que o R não é o raio do cilindro. O R é o raio do setor circular. O R vem até que assim, ó. Tudo isso aqui é R. O raio do cilindro está aqui, ó. O raio do cilindro corresponde a 2R sobre 3, ou seja, 2 terços de R, tá? Como nós sabemos, gente, olha só. O volume de um cilindro, vamos colocar aqui, ó. O volume de um cilindro, ele é dado, vamos colocar aqui embaixo, tá? O volume é a área da base vezes a altura. Como a base de um cilindro é um círculo, a sua área será π vezes o R elevado ao quadrado vezes a altura. Beleza, sem problema algum aqui, né? Agora, o problema é o seguinte. O que seria a altura aqui, gente, ó? A altura desse cilindro, ou seja, esse H. Que nem eu falei, ó, gente. Os mais desavisados iam dizer, bom, isso aqui é um quadrado, então a altura é 2R sobre 3. E não, ele ia acabar errando essa questão. O que nós vamos fazer, gente, é imaginar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos fechar aqui um triângulo retângulo, ó. Mais ou menos aqui, ó. E neste triângulo retângulo aqui, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Agora, olha só um pequeno detalhe que faz toda a diferença nessa questão. O que que é a hipotenusa desse triângulo retângulo? Responde aí pra mim, gente. O que que é a hipotenusa do triângulo retângulo? Essa hipotenusa aqui, gente, nada mais é, olha só, o que que nós estamos tratando aqui, ó. É de um círculo, o que nós temos aqui, ó, é um quarto de um círculo. Isso aqui é um setor circular, né? Setor, isso aqui, ó, não seria o raio do setor circular, gente? Ou seja, isso aqui nada mais é do que o R. Esse segmento aqui embaixo, ó, é 2R sobre 3, e nós vamos ter aqui o H. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, olha só, a hipotenusa que é o raio do setor circular, elevado ao quadrado, é igual a este cateto aqui, ó, 2R sobre 3, né? Este cateto aqui, ó, elevado ao quadrado, beleza? E nós temos mais este outro cateto, que é o H elevado ao quadrado. Porque, olhem só, aqui no volume, o que que acontece? O volume será o π vezes o raio de quem? O raio do cilindro. O raio do cilindro é isso aqui, gente, ó. O raio do cilindro corresponde a 2R sobre 3. Então, é 2R sobre 3, tá? π vezes o raio ao quadrado. O que está faltando aqui para nós é a altura. Então, nós vamos isolar esse carinha aqui, ó. Passando, então, ó, este 2R sobre 3 ao quadrado para o lado de lá, nós vamos ter o seguinte, ó, que a altura ao quadrado será o R ao quadrado menos esse 2R sobre 3 ao quadrado vai para o lado esquerdo trocando o sinal. Mas, olha só, tudo está elevado ao quadrado, né? Então, aqui fica 4, aqui fica R ao quadrado e aqui fica 9. Então, nós vamos ter, ó, 4R ao quadrado dividido por 9, tá? Gente, ó, podemos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, ó. A gente sabe que o denominador, quando não aparece nada aqui, o denominador é 1, né? Então, vamos lá. Nós vamos ter, ó, 9 dividido por 1 é 9, vezes R ao quadrado, 9R ao quadrado, menos 9 dividido por 9, isso aqui é 1, vezes 4R ao quadrado, teremos 4R ao quadrado. Então, a altura ao quadrado, vamos continuar aqui, ó, a altura ao quadrado será 9R ao quadrado, né? Vamos botar mais para cá, ó, para enxergar, ó. 9R ao quadrado menos 4R ao quadrado, isso aqui é 5R ao quadrado sobre 9, 5R ao quadrado dividido por 9. Este quadrado vai para o lado direito extraindo raiz, né? Então, nós vamos ter que a altura será raiz de 5, gente, não tem o que fazer, é raiz de 5. Raiz quadrada de R ao quadrado, a gente vai cortar o quadrado com a raiz, ficamos apenas com o R. E agora, em relação ao denominador, raiz quadrada de 9, teremos o valor 3, pronto. Temos aqui a altura, nós vamos substituir, então, neste H. Então, colocando aqui, ó, no lugar do H, raiz de 5, R sobre 3, tudo bem? Vezo R dividido por 3. Bom, agora vamos lá, ó, volume, então, para dar a cartada final aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Olhem só o que é o volume aqui. É o π, que multiplica, ó, 2 ao quadrado é o 4, vezes R ao quadrado. Denominador aqui, ó, 3 ao quadrado fica denominador 9. E aqui ainda multiplica por raiz quadrada de 5, vezes o R, dividido por 3, beleza? Então, o volume aqui, ó, será quanto? Olha só. Numerador vai ficar o quê? π vezes 4, vezes R ao quadrado, vezes raiz de 5, vezes o R. Vamos botar aqui, ó, π vezes 4, ou seja, 4 vezes o π. Aqui, nós temos R ao quadrado, vezes o R elevado ao expoente 1, fica R elevado ao expoente 3, né? R elevado ao expoente 3. E nós temos ainda aqui o raiz de 5. Enquanto que no denominador, nós vamos ter 3 vezes 9, o valor aqui, ó, 27. Olhem só, o único denominador 27, a gente tem aqui na letra C, ó. Vamos ver se fecha, ó. 4 raiz de 5π, 4 raiz de 5π, R ao cubo. Tá aqui, ó, é o cubo dividido por 27. Beleza. Encontramos aí, ó, a alternativa correta é a nossa letra C, de Canadá. Bons estudos. Foca aí que tem muito tempo até a prova do Enem.